um galo foi detido um galo foi detido não vou aguentar cara 3, 2, 1 gravando olá beija-flor, bom dia pra você, bom dia a todos e daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada, um galo foi detido um galo foi detido 3, 2, 1 gravando olá beija-flor, bom dia pra você bom dia a todos e daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada um galo foi detido um galo foi detido por perturbação de sossego eu não vou aguentar cara tu então, pera aí cara como que eu vou falar isso tá, deixa eu me concentrar 3, 2, 1 gravando olá beija-flor, bom dia pra você bom dia a todos e daqui a pouco nós vamos contar uma história inusitada um galo foi detido por perturbação de sossego um galo foi detido por perturbação de sossego após denúncia de vizinho por perturbação de sossego